Salve salve rapaziada do canal, Baianinho de Mauá versus Toninho, grande jogaço aqui pra vocês no canal Brasil Sinuca Vídeos, já começa com a linda bola ali o Baianinho. Lembrando aí que a partida é melhor de 3, beleza galera? Quem bater 2 aí leva a classificatória do torneio. Jogada agora do Toninho. E vamos que vamos rapaziada, quem ainda não deixou seu like galera, deixa seu like e se inscreve aqui no canal pra tá ajudando a gente, beleza? Vamos que vamos. Será que o Baianinho vai tentar uma fina nessa colocação? Que isso? Fica abismado ali o Toninho, muita mataria o Baianinho de Mauá. E tem tudo pra fechar essa partida. Acho que ele se complicou um pouco nessa bola 3. Se complicou nada. Ele vai matar essa bola no meio que isso o Baianinho. Bola difícil rapaziada. Bola muito difícil. Que isso? Pode sim trancar a partida o Baianinho de Mauá, hein galera? Meu Deus do céu. Que fina. Vai dar um tiro nessa bola. Não matou a bola o Baianinho. Acabou passando a bola. Nossa, passou a bola também o Toninho. Agora complicou bastante aí pro lado do Toninho. O Baianinho tem grandes chances de fechar essa partida. É, não matou a bola também o Baianinho de Mauá. Não acredita na bola que ele errou. Vai o Toninho pra cima. Tem dois jogados defendendo. Que isso? A bola ainda passou pelo ângulo aqui, galera. Deu pra ver que não passava a bola. O Baianinho colocou um efeito circunferência. Pra acertar essa bola, hein? É, indecente demais o Baianinho de Mauá nesses cortes. E vai fechar, sim, a primeira partida. E fecha, então, Baianinho de Mauá a primeira partida. Já passa daí, rapaziada? Já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal, hein? Saída do Baianinho. Vai cair ali uma bola 8 e uma bola 11. Ipa, ipa, rapaziada. Baianinho agora tá resolvendo pra decidir como é a regra aqui em Brasília. O que que acontece quando cai duas bolas, beleza? Então a saída é do Baianinho. Quando cai uma bola ímpar e uma bola pá, continua atacada. Passou a bola. Vamos que vamos. Jogada agora do Toninho. Nossa, não caiu essa bola. Que isso, Toninho? Mesa dura, hein, galera? Mesa dura. Olha onde ligou essa bola o Baianinho. Jogou o efeito seguindo ali o bolão. Pra bater duas vezes na bola. Não matou a bola o Baianinho. Mesa dura demais, rapaziada. Na primeira ficha, pareceu que a mesa não era tão dura. Mas agora dá pra ver demais que a mesa é sim duríssima. Jogada do Toninho. Matou muito bem essa bola no meio. Baianinho para ali. Faça seus cálculos matemáticos de bruxarias que ninguém entende. E lá vai pra cima o Baianinho. Vamos ver o que vai preparar. Vai jogar na bola lá em cima. E vai tentar jogar o bolão aqui embaixo. Acho que essa bola não parou do jeito que o Baianinho queria. E jogou na 12. Que que é isso? Baianinho merece um replay aí nessa bola linda demais. Que eu achei que era até impossível. Mas nada é impossível pro Baianinho de Mauá. E vai pra cima da última bola. E pular na bola 1. Não matou a bola, hein? As bolas pararam boas ali pro Toninho. E o Toninho ainda vai dar trabalho demais pro Baianinho de Mauá nessa ficha, hein? Se matar essa 3 no meio. E o Baianinho... É, agora tem tudo pro Toninho fechar essa parada, hein? E ficar na bola asa primeiro, que é o Baianinho de Mauá. Não matou a bola o Toninho. Se complicou bastante com esse erro. O Baianinho vai tentar jogar mexendo na bola asa. Não mexeu. Não conseguiu abrir o asa. É, se eu bem com isso mesmo, o Baianinho, ele vai voando nessa bola. Não jogou pra matar a bola. É, Baianinho tá dando uma colher de chá. Será? Será que tá fazendo o jogo render o Baianinho de Mauá? É, agora ele tentou um corte muito difícil. Que se pega. Passou a bola novamente ali, o Baianinho de Mauá. A bola do jogo, ele passa novamente. E fica complicado ainda pro Toninho. Como a bola asa do Baianinho tá no meio da mesa. Qualquer vacilo do Toninho, o Baianinho pode executar essa parada. E levar a classificatória do torneio. Não matou a bola o Toninho. É, aí pode acabar e Baianinho eliminar o Toninho. Será que vai pra dentro dessa bola? Não matou a bola. Novamente o Baianinho de Mauá. Mesa dura demais, rapaziada. Sinuca muito bem dada ali do Toninho. Pra sair só duas tabelas. E vai tentar o Baianinho sair dessa sinuca. Olha que vai sair. Não saiu por pouco. Aqui é o seguinte, rapaziada. Se o Toninho acertar essa fina, tem tudo pra empatar o jogo. Porque a bola asa fica cozida. Mas se errar, o Baianinho elimina o Toninho. E vai pro corte linda, fina, mas vai contar com o erro. Contou com a avispada. E não deu sorte. Deu Baianinho de Mauá na classificação do torneio. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pela audiência de vocês. Já vamos deixando aquele like. E se inscrevendo aqui no canal, quem ainda não é inscrito. Beleza? Vamos que vamos. Valeu!